Desacredita não, desacredita não, ódio, conexão, etapa, arque, fila, prudente Desacredita não, diretamente da cidade periférica pra somar, todo louvor achar, pra nos iluminar Resistência são o efeito de resistir, de nunca ceder, e nem sucumbir É suportar dificuldade, fome, vícios e grandes forças, evitar cadir e não morrer na mão dos porcos De 90 pra 14 não foi fácil pra mim, mas eu resisti, sei que são poucos por mim Livre, sem grilhões e sem correntes, livre, pra quem desacreditou, eu estou firme Aquele negrinho desacreditado da Vila Prudente está de volta no combate, preparado pro revide Somos o fundamento da base pra manter você na pista Vai pra cima, insista, persista, resista Tipo um zagueiro louco que não deixa passar nenhuma fita Chegando de sola com dois pés na porta, preto zika A prova viva da resistência não foi fácil chegar aqui Foi difícil, cabuloso, mas aí, eis-me aqui Vila Prudente é minha quebrada, tô no quintal de casa Então faça-me o favor, John, respeita a caminhada Vejo o sol nascer na terra preta, cansei de trocar soco É só a sequência e a consequência O eu sou louco que acha que o zabe é fraco Não é meu chico, mas perdi a paciência Não é mera coincidência, no rap, no carramelo No mapa comecei, no marco zero Pela trajei, não tolero, não vivo de lero, lero São versos versáteis e sim, sou sincero O presente sempre é potência Tomando posse a cada passo Cê vê o que eu posso Não antes fosse, tanto faz que fosse Só me esforço, longe da foice No que eu faço Fake news irão te dizer Tentar te manter informado Aqui na fila prudente tem que ser Pra não ser alienado Nunca tive modos Sem média pra moda Num barraco tem dois cômodos Aonde a gente mora A mídia se emociona Ao ver que são quadrados Até projetos arquitetônicos A gente desenrola Em função da força Junto com os fortes Vai cair as faixas O fracasso fracassará Quem arrou a própria porca Interlaçou os aço Provocou a prova Provavelmente nem proverá Assim que é Velha escola mantendo o rap de pé Somos a persistência Somos a resistência Já tentaram nos calar Já tentaram nos derrubar Já falaram que estava velho Até para cantar Resistir Estou aqui Cantando para você ouvir Repetir Para nunca desistir Enfrentar as batalhas Passar por cima dos inimigos Vamos lá Vem cá Não deixe ninguém te desanimar Força, persistência, resistência Esse é o lema Se alguém te criticar Vai em frente e não esquenta Só vai te fortalecer Fazer você crescer Quem não é vício não é lembrado Estou bem fascinado Com meus alinhados Passa a passo Oxalá Será meu condutor Cura toda dor Eu já sou meu protestor Que não dá brecha Vamos que vamos Estúdio, medo e favela A vila é prudente e espera Mais humildade Mais fortalecimento Vai ver dado pro menor Mais conhecimento Atento com os pico Correram das biqueiras Isso é só o básico Bastante seria Bem mais de um salário Bem mais que assistência Bem mais que cesta básica Para nós é o mínimo Para eles é o máximo Sem ser espancado Pelos otários A consciência é nossa arma Contra o inimigo Que vive nos perseguindo Iludindo, mentindo Estão campeando almas Nem o cubículo Fechado, abafado, lotado Como se fosse lixo Amontoados, seres vivos Sendo tratados Pior que bicho É uma gangue Opressão, mutiladora Oprimidos, reprimidos Refé de metralhadora Agora também Vejo o playboy Com a madame A sociedade pânico É o sistema em pane Demorou, eu comprou A revolta de humilde Que não quis nada mais Do que uma casa simples Enquanto vocês Que divertia com champanhe E whisky Constantemente nas favelas Só cena triste A lagana da coroa Rolou mais do que a Da novela Pô vê seu filho no chão Ao lado uma vela A cena escumulada Pelo Tudo Atena Tudo Atena Eles invadem a favela Muito louco Transtornado O que fizeram de você Humanoide desgraçado Apagaram seus sentimentos E deram a má formação Comandado pelo pouco Gordo do mais alto escalão E o que fizeram com o compai Pirulito Miltruta Mataram e não deixaram Mais em paz